Luta expiatória Dispunhamo-nos a retirada, quando Hilário, como quem se valia do ensejo, curiosamente indagou. Voltando, contudo, ao caso de Américo e reconhecendo-o como portador da histeria, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médiums se aperfeiçoam. Como não? Obtemperou o assistente. O progresso é obra de cooperação. Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. A aulas a seguir lembrou a fazeres à distância e considerou-o por Finda a valiosa lição.